O assunto é educação. As matrículas estão abertas para o ano letivo 2023. Nós estamos no Núcleo Regional de Educação para conversar com a Ivete Sacuno e também, daqui a pouco, a coordenadora do setor de registro escolar. Mas, Ivete, primeiro os pais precisam estar atentos aí, porque não pode deixar por última hora, né? De forma alguma. Então, nós queremos pedir para os pais, para as mães, para os responsáveis fazerem, realizarem a matrícula dos seus filhos ou a rematrícula também. Porque, se deixar para a última hora, como as matrículas são online, pode haver dificuldade no sistema. Por isso que nós queremos pedir e aproveitar a presença de vocês aqui para dizer assim, olha, as matrículas estão abertas, os detalhes vão ser passados nesse momento pela nossa técnica Grace. Mas, o que nós queremos enfatizar? Pais, mães, responsáveis, façam as matrículas dos seus filhos. Façam as matrículas daquelas pessoas da qual vocês são responsáveis. Porque, se deixar para a última hora, pode não conseguir realizar essas matrículas. Então, por favor, fiquem atentos e realizem esse trabalho. Ou seja, não adianta ficar preocupado com o material escolar se não estiver preocupado com a matrícula. Bem isso, foi muito bem lembrado. Não adianta nós corrermos atrás do material escolar se os nossos filhos, as nossas filhas, não estiverem matriculadas na rede. Certo, Ivete. A Grace Gonçalves Borges vai dar detalhes para a gente. Ela é a coordenadora, então, do setor de registro escolar aqui do Núcleo Regional de Educação. Então, vai até o dia 31 essas matrículas. Isso, essa é a nossa primeira etapa. Ela já foi iniciada no dia 12 e ela é feita totalmente online. O pai pode acessar pela internet do seu computador ou pelo celular. As matrículas em relação ao ano passado, elas não mudaram. Elas são no mesmo site, na área do aluno. Os pais que tiverem dificuldade de acesso, eles podem conversar tanto com o município, que é quem detém a matrícula desse ano, como com a rede estadual e com o Núcleo de Educação. Ou seja, tem essa facilidade e não precisa ir até a escola. Não é necessário. Então, assim, nós temos agora três processos diferentes. O de matrícula, que é o aluno novo que está vindo para a nossa rede estadual. Ele é do município e passa a ser um aluno do estado. Ou um caso de rematrícula. O aluno já é nosso do estado e vai continuar no estado. Ou o caso de cadastro de espera de vaga escolar, que é assim. O pai foi direcionado para uma escola, mas ele tem a preferência por outra escola. Então, já nesse momento, ele consegue fazer esse pedido dessa nova vaga. Ali, então, nessa área, ele consegue colocar os documentos necessários. Isso. Então, o pai, ele vai entrar na área do aluno com seu CPF e o código que o sistema vai gerar para ele, que é ali no próprio site. Se for um caso de matrícula, o aluno é novo no estado, o pai vai ter que anexar declaração de vacina do aluno, comprovante de endereço, certidão de nascimento e um documento do pai que tenha o CPF. Se for um caso de rematrícula, esses documentos já estão no sistema desde o ano passado. Então, ele só vai atualizar o comprovante de endereço e a declaração de vacina. Esse comprovante de endereço, ele precisa ser dos últimos dois meses, principalmente para os nossos alunos que usam o transporte escolar. Ou seja, se aparecer alguma dúvida também, ele consegue entrar no YouTube, acessar ali todas essas dúvidas em relação às matrículas e rematrículas? Isso. Está disponível também no YouTube, é só colocar matrícula online, área do aluno, que o sistema tem o passo a passo certinho. Uma coisa que os pais precisam saber é o seguinte, esse é o nosso principal momento das matrículas. Porque o pai, ele vai poder escolher se ele quer a escola, que o aluno foi direcionado, ou se ele quer pedir uma nova escola para o seu filho. Caso o pai recuse essa vaga do direcionamento, ele pode escolher três escolas, de preferência. E a partir do dia 11 de novembro, ele entra na área do aluno e consegue ver se esse pedido foi atendido ou não. Certo? E daí, caso atendido, ele vai anexar esses documentos que são necessários para as novas matrículas. Geralmente, o sistema encaminha esse aluno para a escola mais próxima ali do bairro, ou não é assim, Grês? É. Campo Morão, como assim, é um município muito grande, nós temos o processo de georreferenciamento, que ele vai colocar o aluno sempre próximo ao endereço da sua casa. Mas nós temos situações que, às vezes, a escola mais próxima já está lotada. E o espaço físico da escola não permite uma nova turma. Então, ele vai para a segunda escola mais próxima. Caso, porventura, essa escola também não tenha vaga, ele vai para a terceira. E se exceder dois quilômetros, nos casos de não ter vaga próximo de casa, o aluno tem direito ao transporte escolar. Então, o site para fazer essa matrícula? É na área do aluno. É só colocar no Google a área do aluno que vai abrir a plataforma para os pais. Outra coisa que eu quero destacar também é que as escolas municipais, as escolas estaduais e o núcleo estão prontos para atender os pais.